A gente estava aqui na Avenida Beira Amar de Olinda, era um dia de sábado, às 21 horas e 59 minutos. Foi justamente nesse momento em que eu passei pela lombada eletrônica. Mas a questão é a velocidade que foi registrada pela lombada eletrônica. Em uma via como essa, não existe nenhuma possibilidade de a gente passar 129 quilômetros por hora. Não tem como, até porque existem lombadas físicas. E há uma lombada física bem antes da lombada eletrônica, então realmente é impossível. A imagem que foi mandada na notificação da multa, não dá para ver exatamente a placa do carro. Então é como se estivesse ilegível a placa do carro. Então isso também vai entrar como recurso. É bastante desgastante pelo seguinte, Marília. Eu, além de ter que ir no Detran, e o tempo nosso é bastante corrido, principalmente eu que sou professor. Além de ter que ir no Detran, essa multa de velocidade a 129 por hora, ela é a gravíssima vezes 3. Isso equivale a 880 reais em média, e a suspensão da minha carteira de motorista. Então eu passei por essa lombada, agora, veja, eu vou acelerar. Vou acelerar, está 40 por hora aqui, 40 por hora. Você nota que não teria possibilidade daquela lombada para a lombada eletrônica aqui, alcançar 129 por hora. Então isso é impossível.